E aí, tudo bem? Alexandre, eu quero mais uma vez com você e hoje direto na tela, porque hoje não ia ter esse vídeo, mas ontem à noite nós recebemos uma notícia, né? A gente tinha feito live com o Andrezinho, o Andrezinho já tinha falado bastante, né? Se você perdeu a live de ontem, o Andrezinho falou bastante sobre a necessidade de se adaptar a mudanças, mudanças que estariam por vir e mudanças que estariam por vir não só no âmbito normal, mas à noite nós recebemos a notícia, né? Eu estava dando aula para o pessoal do Alta Performance e a gente estava compartilhando algumas coisas, mas compartilhando com um certo cuidado até, porque não tinha certeza de tudo ainda, mas aí chegou o e-mail confirmando e caindo nessa tela, que é a tela que a gente está vendo agora, que confirma todas as mudanças. Então eu vou repassar as mudanças e nesse vídeo ainda eu vou colocar o que eu acho, que é o que você deve fazer, que é como a gente está instruindo os nossos mentorados, como a gente está instruindo os nossos alunos nos treinamentos e para os alunos e mentorados a gente já separou um passo a passo com três dos principais softwares aí que também o pessoal usa para mercado livre dentro das nossas indicações, mas como a gente fez um conteúdo rápido, ele não vai estar aqui porque tem detalhes, mostra algumas coisas de conta e etc. Mas o que vai mudar? Cara, a melhor mudança, a menos impactante é que o preço mínimo para anunciar vai ser de R$7. Essa é a menor mudança e a menos impactante, tá? Então depois eu vou dar o caminho para vocês, mas vocês sabem que sempre a minha opinião é precisamos nos adaptar, tá bom? Então sempre, eu estou aqui trazendo uma notícia, nem tem o ponto de eu concordar ou discordar, embora eu vou colocar meus pontos de vista aqui, que eu acho que é o movimento natural que está acontecendo no mercado, tá bom? Então preço mínimo para anunciar R$7. Menos que R$7 vai cair o anúncio, então se você tem aí anúncio de R$6, é muito difícil, né, por causa da taxa de R$5, mas ainda tem pessoas que tem ali para ajudar a gerar venda, gerar quantidade de venda, algo que era usado para descarte, um produto que não geraria lucro mesmo, seria jogado fora, então acaba virando um produto, algo do tipo, então se liga aí que vai cair. A primeira mudança, e essa daqui é a mais impactante, num primeiro momento, tá? A segunda, a terceira na verdade, ela vai te impactar a médio prazo ali, ou a curto prazo se você não mudar da forma que a gente vai falar. Mas, a mudança que mais vai impactar a gente é, você vai oferecer frete grátis a partir de R$99, tá? Então o que isso quer dizer? Que anúncios de R$99 a R$119,99 da sua lista de anúncios precisam ser revistos, porque eles vão ofertar frete grátis. E por que que essa é a mudança mais significativa quando a gente fala da nossa precificação, tá? Quando a gente fala da nossa precificação, ela é a mudança mais significativa, porque efetivamente você vai ter categorias com R$20, R$15, R$30 de frete, R$60 de frete, então se você não mudar, você tende a tomar um prejuízo, principalmente se esse anúncio for um anúncio que gera bastante venda, tá? Então esse é o primeiro ponto. O que isso vai causar de movimento no mercado, na minha visão? Primeiro, as pessoas vão ter que ajustar o preço, falando de vendedor pra vendedor, todas as mudanças vão ser necessárias, que as pessoas ajustem os seus preços, isso com pouco tempo no mercado vai se nivelar novamente, mesmo aqueles que são desligados e nem sabem o que está acontecendo no planeta Terra. Mas vai trazer um aumento de ticket médio, porque as vendas que antes ficavam em R$90, R$85, provavelmente as pessoas, os clientes vão forçar também pra eles passarem de R$100 pra poder comprar, tá? Ah, Lê, mas não tem frete grátis pro Brasil inteiro. Ah, Lê, mas eu vou ter que pôr R$40, todo mundo vai ter que pôr o mesmo valor, tá? Pontos que nós temos que ficar ligados, é como usufruir de subsídios que existem, agora é a minha opinião, tá bom? Como é que eu minimizo esse impacto? Eu minimizo esse impacto tendo um anúncio no Fulfillment? Eu minimizo esse impacto mantendo minha reputação no verde pra ganhar 50% de desconto no frete? Eu minimizo esse impacto de que forma, tá? Então pensem como minimizar o impacto. Vou trazer um exemplo aqui, categorias que estão com super subsídio lá no Fulfillment. É, supermercado não está cobrando a taxa de R$5, show. Outro ponto que está com baita subsídio dentro do frete grátis, ferramentas e construção. Então você está com subsídio extra ainda, que no final da conta você paga lá, tipo, equivalente, chega a 90% de desconto sobre o valor que seria pago de frete grátis até o final do ano. Então essas são as formas. Coloca o teu tic-tac pra queimar aí, como que você consegue aproveitar isso e acelerar. Pode ser que mude? Cara, teve título que foi pra 120 caracteres e voltou. Eu sempre trabalho com a realidade. Tá? Então não, ah, mas vai mudar, vai mudar. Se a gente gritar, vai mudar. Se a gente reclamar no grupo, vai mudar. Não, vai trabalhar, tá? Beleza? Esse é um ponto. Podem colocar a opinião de vocês sempre no vídeo, tá? Eu respeito a opinião de todos, desde que não seja ofensiva. Tá? Não precisam concordar com o que eu estou falando aqui. Só não sejam sem educação. Sem educação, as pessoas podem ser dentro das suas casas, se assim permitirem. Tá? Agora dentro do negócio mesmo, eu não permito e a gente oculta mesmo e a gente tira daqui. Tá? Outro ponto muito importante aqui. Então, esse é o ponto. Tá bom? Como que eu uso o fluo disso e como que eu faço pra ter o menor custo. Beleza? Queimem a cabeça de vocês em cima disso. Tá? Minha cadeira tá fazendo barulho pra caramba. O cara já falou que foi porque veio com uma pecinha faltando. ó, parece carro 1960, mas ele vai me mandar a pecinha porque veio o faltante do fabricante, ele vai receber daqui 20 dias e tal. Então, fiquem com barulho aí. Tá? Outro ponto agora, mudança nunca vista, tá bom? Nunca, nunca, nunca isso aconteceu. Primeiro ponto, variação por categoria dentro das categorias e subcategorias. Isso é o mais difícil pra nós nesse momento, que é essa alteração. Mas vamos entender esse movimento antes de eu falar dessa mudança. Eu sempre gosto que vocês usem o cérebro, gente. A gente tem que ser melhores gestores e não só executores. Então, vamos tentar entender o movimento natural de mercado, discordando ou concordando. Cara, use o racional pra entender o que tá acontecendo. O Mercado Livre tinha tarifas fixas há muito tempo, certo? Aí, se você entrar aqui, ó, em ver tarifas por categoria, eu vou deixar esse link aqui embaixo, vocês já receberam por e-mail também, mas vai ficar aqui embaixo, tá? Você nota que categorias que o Mercado Livre quer incentivar a venda, aumentar a sua participação de mercado, caíram, ó. 10 e 15, notebooks 10 e 15, SSD 10 e 15, roteador 10 e 15, smartwatch 10 e 15, computador, impressora, televisor, caixa, midstream, tudo isso daqui caiu. Porque ele quer ganhar movimento de mercado. Movimentos em categorias que eram de moda, que são de moda, na verdade, porque quando você começa a analisar esse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui, essas categorias ainda estão baratas perante a concorrência da FIT. Magalu tem algumas tarifas um pouquinho mais altas. Então, o Melly tá fazendo um ajuste natural de mercado, tá bom? Se eu posso ganhar 2% a mais aqui, 3% no caso aqui, ele vai tentar ganhar. Porque tem gente aceitando pagar 30% lá na da FIT. A mesma coisa você vê em suplementação, ó. O Magazine Luiza tirou a suplementação do site. Tá só na Netshoes. Na Netshoes é mais caro pra vender suplementação do que os 16% no Mercado Livre. O que o Melly faz? Movimento, 1% a mais. Entendeu? Suplementação é difícil de vender. Por quê? Não pode fazer Facebook Ads, é super complexo. Nem Google Ads direito aceita. Você consegue fazer mais YouTube Ads. Tem vários pontos e particularidades ali dentro. Então, cara, ele cobra mais. Tá bom? E dentro desse link aqui, ó. Então, eu tava nessa tela, cliquei nesse link. Você consegue filtrar todas as categorias. Todas as categorias aqui. Tá? O que muda nisso, né? Por causa dos R$99, não vai ter mais os R$5 de R$99 a R$119, R$99. Mas tem o frete grátis que normalmente supera os R$5, tá bom? Ponto das categorias. O que a gente tá recomendando? Tá? Olha a sua curva A. Baixa a sua curva A e olha a sua curva A. Pra ver se nas categorias da sua curva A, dos seus itens principais, dos seus principais anúncios, os anúncios que fazem 80% da sua venda, não tiveram, não houveram alterações, tá? E quanto foi essa alteração? Aqui vai ficar um movimento muito particular. Essa é a nossa instrução. Cada um vai ter que analisar qual que é a minha margem. Eu preciso repassar tudo? Não preciso? Ah, eu vou repassar. Ah, não. Eu vou esperar pra ver se meus concorrentes vão repassar. Quem vai mandar aqui é realmente a sua condição. Então, isso você tem que analisar. A gente foi buscar em três locais facinhos aí pra você poder puxar esse ponto. Primeiro você pode fazer pelo Mercado Livre, lá em Modificar em Massa tem como você exportar todos os anúncios e ele vai trazer os anúncios por valor, tá? Pra você olhar os anúncios de R$99 a R$119,99. Primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Como é que eu analiso a curva A de forma muito fácil e rápida? Aqui embaixo eu tô deixando pra vocês o site com um período de teste alongado de 30 dias, que é um site que a gente tá usando muito, que é aqui, tem que pegar pelo link aqui embaixo pra ter o período alongado, tá? Então você ganha 24 dias a mais dentro do seu período de teste. Vocês vão usar essa ferramenta aqui, ó. Curva ABC, vai puxar os seus anúncios que mais vendem. E aí onde você tem que focar a sua primeira alteração de preço é aqui, porque é onde você vai perder muito dinheiro na sua curva A, tá? Então, curva ABC aí, fiquem espertos nisso, que os outros vendem menos no primeiro momento. Então você pode ir fazendo, quebrando essa tarefa em lote. Primeiro lote, verificar de 99 a 119. Segundo lote, verificar na tua curva A o que efetivamente teve mudança. Terceiro lote, replicar essa mudança pro restante, tá? Então podem usar aqui, vocês vão conseguir fazer esse levantamento de graça aqui pra poder puxar. Já falei com o Rodrigão, que é o dono dessa ferramenta, o Rodrigão já tá antenado, tá pensando em outras formas também de tentar ajudar todos os sellers, mas por enquanto usem dessa forma, podem vir novidades por aí, a gente traz pra vocês, quem ligar no nosso Instagram, a gente vai trazendo. Pessoas que usam IDERIS. Então quem usa IDERIS? O IDERIS tem duas formas pra você fazer. Primeiro que você pode tirar o frete grátis de todos os seus anúncios, indo lá na sua aba anúncios e filtrando os anúncios que tem... Desculpa. Você pode alterar filtrando os anúncios, selecionando os anúncios ali, pra poder tirar algum frete grátis ou colocar algum frete grátis, esse é o primeiro ponto. Segundo, você consegue filtrar em atualização em massa, configurações, atualização em massa de anúncios, você vai conseguir filtrar efetivamente, tá? Você vai conseguir filtrar por uma faixa de preço, então, ah, eu quero anúncios de R$99 a R$119,99, que não possuam frete grátis. Legal. Ele vai te dar o clássico e o prêmio por conta. Tá tudo certo. Beleza. E depois, pegou tua curva A, faz alteração. O próprio IDERIS já anunciou que tá trabalhando aceleradamente na calculadora de preço deles pra aderir a essas alterações. O Melly não avisou, tá? Os hubs e integradores, eles ficaram sabendo ontem também. Então, pra poder se adequar pra uma mudança mais em massa que acontece a partir do dia 20, tá? Então, eles estão correndo pra isso. Mas pra fazer o primeiro levantamento, pra verificar o que tem frete grátis, o que tá entre R$119,99 e R$119,99, pela configuração e atualização em massa, você consegue filtrar o que não tem frete grátis nessa faixa de valor e aplicar um valor em cima. Então, se você identificar que tem uma categoria específica, você faz um pré-filtro pelo título e sobe de uma forma massiva em todos os seus anúncios o valor. Beleza? Quem utiliza Trey? Na Trey tem uma opção de você exportar todos os seus anúncios do Mercado Livre pela própria Trey. Então, isso vai te dar clareza pra você poder entender quais são os anúncios de R$119, 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 todos eles estão trabalhando pra trazer alguma solução nesse sentido. A lei, a Trey precifica sozinho, ele vai fazer algo nesse ponto? Cara, eles também ficaram sabendo ontem, tá? Então, pode ser que venha novidade, já que a Trey tem uma precificação automática em cima de um valor, em cima do frete, etc. Você coloca ali markup, etc. Tá bom? Então, isso pode acontecer. Pontos também. NMarket. O NMarket você consegue exportar, tá? Uma planilha com todos os seus anúncios pra você poder fazer essa verificação e poder filtrar, trabalhar mais fácil a questão dos anúncios. Beleza? Qual que é a essência do negócio? Os R$99 a R$119, o frete grátis, você tem que alterar em tudo o que tiver nessa faixa. Tá? Tudo. Tudo. Porque senão você vai começar a vender, mesmo que você não vendia, porque você só não tá com frete grátis enquanto teu concorrente não tá mais. Ou você tá R$119 com frete grátis e o cara tá R$149 agora. Tá bom? Então, fica esperto nesse ponto. Essa é a mudança mais cara. Porque vender com frete grátis a R$119, sendo que você não tava preparado, pode ser 30% do valor da sua venda. Segundo ponto, tá? Curva A, ajuste de comissão. Terceiro ponto, demais itens. Aí vem curva B, C e o que não tem venda, você vem atualizando. Galera dos milhares e milhões de anúncios, se você não está integrado, você não usa tudo redondinho, podendo ajustar no lugar, replicando pra todos os outros, talvez seja a hora de uma limpezinha depois de fazer esses primeiros três passos, antes de você conseguir replicar em tudo. Então, tá na hora também de repensar aí, ter um milhão de anúncios, 500 mil anúncios, principalmente se eles não geram vendas, mas a cauda longa existe sempre, tá? Os nossos alunos sabem o que eu tô falando, não preciso detalhar, mas, cara, toma cuidado aí, 17, 20, 30, 40, 50 mil anúncios, analisem se isso é realmente necessário nesse momento. Tá certo? Então, bom trabalho pra todo mundo, bora aí, vamos pra cima. Galera da Alta Performance, hoje tem aula de full, vambora. Então, um grande abraço. O link tá aqui embaixo, tanto das novidades do Melli e da Central de Vendedores, quanto do Mercado Trends, pra você poder puxar a tua curva A com 30 dias grátis. Valeu. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri